E aí galera, beleza? Sou Vibes, ó, vou falar, essa cachoeira aqui, esquece, não deu, é bonita a cachoeira, mas não vai rolar, olha como é que tá aqui, ó, olha aqui, a gente vai salvar o amigo ali, que atolou lá embaixo lá, certo? Essa daqui vai ficar pra próxima, vai ficar pra próxima, não vai rolar, o barato tá louco aqui, cara, tá louco, a gente tá tentando aí, vou chamar o Enzo aí, ó, vou chamar o Enzo aí pra ele dar uma fortalecer a gente aí, certo, Enzo? Seu 4x4 aí, salva nós, olha aí, ó, aí tá vendo o amigo aqui também, ó, certo? E ó, trole aqui pra salvar nós aqui, isso aí, a união faz a força aí, a gente vai tentar salvar o amigo aqui, de S10 aqui, mano, o negócio dá ruim, fica. Mas vai dar certo, vai dar certo aí, e a gente vai, vai sair dessa. Uhul! Essa aqui faz parte da trilha, da pegada. Galera, é isso mesmo, é daquele jeito, cara, entendeu? É, poxa, isso aí é adrenalina, cara, adrenalina, o rolê, a vibe. Eu não tô querendo, não quero saber de nada, não tô com pressa nenhuma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aê, caramba! Mais três, mais três Vai, 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 vai Aê, olha, estou falando, é União, isso aqui é União, olha Você é louco Aê, vamos ajudar, vamos ajudar, é isso aí, cara, é União Opa, é isso aí, olha, da hora, vamos Aê, vamos, aê o brabo, hein, salvei, tá louco Aê, tá louco, aceito, brabo, da hora, amém, da hora, você é louco Dá um salve pra nós aí, ó, obrigado os meninos aí, ó, canastreiros Que é canastra Vamos, canastra é foda, hein, os perrengues da canastra aí, vai Pagulha é louco Isso aí é um perrengue da canastra Tem que ser assim, momento bom, tem que falar também do momento ruim, ó Com emoção, tá vendo? E a gente consegue, a União faz a força E junto fazemos a revolução, vai Você é louco, vocês são foda, vocês são foda, velho Tá louco, hein Vamos Vem, vem galera Vamo aê, vamo aê Vamo aê Aí a canastra, porra Essa é minha vibe, esse é meu mundo Quero saber de nada Aí, tá com preguiça? Aê, sai fora, aqui não tem preguiça não Aqui tem, ó Vamo Vamo, 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 vamo Já foi, já foi, vambora Mas já é louco! Foda, é foda, o bagulho é louco Já é louco! Viva a canastra! Viva a canastra! Foda! Foda! Pra gente passar pra conhecer esse aparecimento Pode deixar Valeu brother, da hora, tamo junto irmão Boa! Valeu! Valeu! Cê é louco, foda hein Aparece no vídeo também, brother Dá um salve aí Tem que agradecer também Um amigo aqui também que fortaleceu Aí ó Amigo fortaleceu hein Certo? Como que é lá o... So Vibes So Vibes Acesse lá So Vibes Tem a galera geral aí Tamo junto So Vibes com dois i Boa, tamo junto Muito! Vamos! Ferrengue! Batiu, batiu! My heart is a flower AARYC Con outra Masman Me Abaula ufu Tô ��